Jornal Agônio Sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás, inauguração da iluminação de Solores da Serra. Olha só, nessa sexta-feira, dia 13 de março, confere aí. Jornal Agônio Sério, corre aqui atrás, formulador de Gasolina, recolheu o Gasolina, virando aqui no meio, não vai levando a bola. O grandalhão de Gasolina, olha, recolheu o meio, próxima bola, passou pelo Marcelo, que não conseguiu, pegado. Chegou o Romano Domino, jogou o São Paulo 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 Domino. Não, não virou novamente o Cadiello, vai joveirando a boca, chega lá Ivan Rocha, vai enxugar a bola, vai enxugar a bola, vai enxugar, vai enxugar, subiu, e virou o jogador do São Paulo. A bola caiu aqui na frente, pôs o jogador do número 15 do São Paulo. Vai cruzar, não cruzou, voltou, pediu bola, milho na intermediária, pavão, por mim no lateral, bateu! Olha no gol! É do São Paulo Tá, tá, tá bom Número 2 Um golaço ele limpou na entrada da área A defesa do outro cura ficou olhando Ele limpou, encheu o pé, a bola na gaveta Um golaço do Master Sai lá frente do São Paulo O Luquinho, São Paulo Curva 0, Luquinho É isso aí, sem chance Com o zagueiro, os nossos amigos eram lá Sem chance, tem no vinho da coruja Foi lá no vinho da coruja É verdade Um golaço do pavão Um golaço Marcelo tá lá dominando com o Marquinho Com o Marquinho, com o Marcelo Vai impedindo, impedindo Não sai do impedimento A defesa do São Paulo, sai o ataque do cura Fica toda hora do impedimento Fica toda hora do pavão Foi pôr pra Silva Silva dominou Na entrada da área Seguiu lá no meio Irmão Rocha Chega a favor do São Paulo Pira a coisa ali também A bola sobrou pra Anderson Anderson Lima Saiuando mais atrás Fica pra lá no ombro do gol A bola vai lá na manhã Fica na ponta pra Vitor Desceu o Vitor Tocando lá O bolão vai na linha de fundo Vai cruzar, cruzou Chega Tirando da linha A bola sobrou pra Doteu Doteu vai limpar Dá a faixa pra Dio Xaiadinho A maracinha ali Saiu todo ele Marinho Marinho pra Sotorinha E não conseguiu Pagar bola Oh, Torrinho Curou na Torrinho O São Paulo Organizou o primeiro Estolinho na domina Faz o que quer Com a bola Tocando o piquinho Papavão Que te apresenta Passou o pavão Passou por ele Pra Doteu O jogador O jogador Ele tocou no meio Papavão Papavão também Deixou escapar Boa Sobrou pra Torrinho Cuidado Torrinho Vá Vem parquinho Vem calcanhar Tocou errado Tocou o passivo Vai Pelo Chegou o Silva Chegou o pavão Entrando lá Não tem impedimento Tocou Chegou a vida Partindo Tá lá Eu vi O impedimento Por pouco Muito pouco Essa aí só Tá impedido E o tempo Passa Vinte e cinco minutos No primeiro tempo São Paulo Um 1 a 0 Em cima do Cuba Não se acha Não tem o meio De campo Tá perdido O meio De campo O ataque Longe Do meio De campo Tem que se ajudar Mais um pouquinho Pra Ataque Longe De campo A defesa Tá vendo Só Faz aqui Que é Aqui Ou Não Mas A Marquinhos Que arruma a gola A Marquinhos Que vai Encontrar O goleirão Ontem Que é lá No gol Lá De São Paulo Vamos ver A Marquinhos Costumava bater Bem dali Correu A Marquinhos Levantou Sai o goleiro Pra Praticar Na defesa Cai E pratica A defesa E já Sai jogando Aqui na lateral Tentou jogar Na lateral Ameaçando Sai De alguma Na outra Lateral Lá pra Vô Rocha Ao Oi SaiTC Sai 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 dor Para Pariel Chuto pronliza Chegando naranja Salto Dotou Praticar É algar Sa Correu Ya Cerca O Jogador Quebola Vão Vão Passou O que é 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 As rapazes do bando! Não é! Não é? Ascenta aí! Não vou pegar o meu nome! As 4h30 de Antônio, você não tá no xeiro, não tem como ter chegado. Quem tem que entrar e não me truque? Eu não sei... O que é isso? É! Ei, ei, ei! Vai, manteiga! Matos também nos falta. É! É! Ai, polícia! É! 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 É o São Paulo! Faz um quarto gol aqui o jogador do São Paulo. Longeiro, longeiro da camisa do jogador do São Paulo. É o número 4, Ivan Rocha. Falou, Ivan! Quarto gol do São Paulo, Ivan Rocha.